Pois muito bem, mais um lançamento aqui da Sony, mas agora o Xperia M2. Gente, esse modelo aqui é um modelo de single card, ou seja, suporta apenas um chip. Portanto, o modelo é compatível com a rede 4G LTE, tá vendo só? GSM, 3G e 4G. Legal, né? Bacana, semana aqui de lançamento chegando pra gente aqui na loja Sony, muito legal. Vamos lá então, vamos abrir? É o que interessa, né? Vamos lá. A boa e velha incisão cirúrgica, tá, muito bom. Vamos ver o que tem dentro da caixa do M2. Olha que bacana, legal. A gente já vai falar dele rapidinho, eu quero ver o conteúdo da caixa. Usa um papel. Temos aqui, acho que os guias da Sony, não é? Ah, de ter feito. Muito bem. Aqui está o cabo USB. Legal. E aqui temos... Ah, fone de ouvido estéreo, também serve pra conversação. E tem aqui um carregador bivolt. Legal, bacana. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver aqui então o aparelho. O novíssimo Xperia M2. Vamos puxar aqui do plástico. Olha, cara, bem legal, bem bonito. Ele tem um acabamento muito parecido com o do Xperia T2 Ultra. Ele também tem um detalhe aqui em um black piano, bem legal. Aqui é uma película mais de proteção, né? Aqui na frente também uma película que tem que ser removida, muito bacana. Olha só, bem fininho, tá vendo? Muito legal, bem bacana mesmo. Vamos ligar ele então? Vamos ver ele funcionando? Muito bem. Ligado aqui. Muito bonito, bem legal. Deixa eu aumentar aqui o brilho pra poder ficar bem legal aqui, né? Essa questão da... Ah, agora sim. Agora ficou bem legal, bem mais definido. Gente, são 4.8 polegadas numa tela LCD TFT. A resolução máxima da tela é de 540 por 960 pixels. Muito bom pra um aparelho aqui dessa categoria. Bem legal, bem fluido, ó. Tá vendo? Ele já tá aqui rodando o novo Android, né? Na versão 4.3. É o Dili Bean. Muito bacana, bem legal. É, pode ver aqui. Mas pra quem ainda quer confirmar a versão do Android. Nossa, ele é bem sensível, ele é bem legal também. Certo? Android Dili Bean 4.3. Tá bom? Bom, eu não vou me alongar muito aqui nas especificações técnicas. Foi mais pra apresentar o aparelho. Porque muitos dos features dele, né? São parecidos, né? São os mesmos que compõem o Xperia T2, né? Que eu fiz o vídeo ainda há pouco tempo. A exemplo disso, né? É a função Air Effect, que está presente também na câmera do Xperia M2. Então, pra quem eu mostrei, né? Pra quem viu o vídeo do Xperia T2, vai ver que este aparelho também possui o recurso de Air Effect. Tá vendo que legal? Show de bola. Bacaníssimo, né? Muito, muito legal mesmo. Olha aí o dinossauro passando. Show, né? A câmera principal dele tem uma resolução de 8 megapixels, né? A câmera principal com um LEDzinho aqui como flash, tá vendo? E a câmera frontal do aparelho, ela tem uma resolução máxima de VGA, tá bom? Aí é o suficiente pra poder fazer suas videoconferências pelo Skype, por exemplo. A câmera frontal atende bem. Ela tem aí uma boa resolução, bacana. Olha aí o nosso galã de novela, ou não, né? Só que não. Enfim. Legal? O aparelho possui uma memória interna de 8 gigabytes, sendo que desses 8 gigabytes, né? Você vai ter acesso aí a aproximadamente uns 5 giga, porque uma outra parte está dedicada ao sistema operacional. Mas a memória pode ser expandida com cartões de memória de até 32 gigas. A memória RAM é de até 1 gigabyte. E o seu processador é um quad-core de 1.2 gigahertz, dando aí bastante fôlego pro seu aparelho funcionar bem legal. Bom, gente, é isso. Como já falei, não vou aqui me alongar muito, porque já tem muito vídeo no YouTube sendo super técnico e várias funções aqui presentes se repetem, né? Vindo aí do Xperia T2 Ultra. A questão aqui foi mais apresentar pra vocês mais um lançamento exclusivo da Sony pra todo mundo. Esse aparelho aqui chegou hoje pra gente. Estamos aqui na loja do shopping, né? Do Parque Shopping São Caetano, na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. É a Sony Store, a loja oficial da Sony aqui em São Paulo. Então eu faço o convite. Vem conhecer o aparelho, vem conhecer a loja. Tem muita coisa bacana. Vai conhecer aí toda a linha de aparelhos da Sony, tá bom? E é isso, minha gente. Satisfação. Valeu! Tchau, tchau.